Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o conto natalino A vovó chamou o diabo para ceia A vovó Olegna, esse nome é muito diferente, eu nunca tinha ouvido A vovó Olegna morreu A matriarca da família Vieira os deixou Mas não antes de registrar o seu último desejo em vídeo Para que os filhos e netos pudessem assistir todos juntos antes da ceia Parece um desejo super fofinho e carinhoso, não é? Bem, mas não é bem assim O desejo dela é que todos morram A família Vieira é como qualquer outra Todos têm seus defeitos e qualidades Contudo, a senhora Olegna acha que eles são uma maldição E fez um pacto com o diabo para levá-los embora Erradicar de vez a raça dos Vieiras da face da terra Em seu vídeo, ela diz que ama e odeia todos eles Até as crianças e nem elas escaparão do tinhoso E o demônio já está entre eles Está ocupando o corpo de alguém Esse foi um conto, pessoal, que me causou um certo desconforto na leitura Deu-me alguns arrepios E me fez olhar por cima do ombro algumas vezes De todos os livros de terror que eu já li Assim, não foram muitos, né? Mas esse foi o que me deixou com aquela sensação De que tinha alguém me observando Ajuda a Gliu tem esse dom Transmitir os sentimentos dos personagens para a gente A gente se sente angustiado Com medo, aterrorizado E até um tanto louco Junto com os personagens E eu falo isso basicamente em todos os vídeos que eu faço Sobre os livros delas E eu já li quase todos Não dá para falar muito da história em si Porque diferentemente de um livro Que às vezes a gente consegue falar muito mais Do que simplesmente estar na sinopse Esse aqui é só um conto Então a história, ela se desenvolve O ponto ápice, né? Da história acontece de uma maneira muito mais rápida Do que em um livro Então qualquer coisa que a gente fale a mais Vai ser um spoiler Eu só posso dizer que vale muito a pena ler Que é um conto muito bem escrito É uma história que arrepia E que vocês com certeza deveriam ler Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo Link para compras Redes sociais da autora Para vocês conferirem E não se esqueçam Se vocês já tiverem lido Comentem aqui embaixo Nos comentários Que eu vou gostar de saber Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele like É muito importante Para o crescimento do canal E a divulgação do vídeo E não se esqueçam de se inscrever Caso ainda não sejam inscritos Um beijo E até mais